De acordo com o delegado Felipe de Souza, uma vítima procurou a polícia no dia 17 de julho e denunciou a quadrilha. Recebemos a informação que os indivíduos, por parte da vítima, retornariam para fazer a cobrança e com base nisso organizamos uma operação em conjunto com a polícia militar para prender esses indivíduos em flagrante. O retorno do grupo foi nesta terça-feira a Palmas. Os policiais conseguiram prender integrantes da quadrilha, apreenderam arma de fogo, colete balístico e munições. O grupo realizava cobranças de maneira violenta. Esta situação já havia se repetido na semana passada, quando os indivíduos vieram em uma caminhonete Harlux preta e fazendo o uso de arma de fogo, proferiu ameaças e acabou intimidando as vítimas, exigindo que fosse feito o pagamento do valor de aproximadamente 300 mil reais naquela ocasião imediatamente. O proprietário dessa empresa de cobrança, que tem inclusive CNPJ, especializado em fazer cobranças de dívidas, só que se utiliza de meios coercitivos, que ameaçam as vítimas, formas de fogo, com ameaças de morte. É uma empresa que incluiu o CNPJ. Forte atuação na região de Francisco Beltrão, mas nós acreditamos que ela seja uma empresa sediada, talvez, em Paterra, em Mato Grosso. Houve resistência na hora da abordagem. No local combinado entre os envolvidos, diante do que, no primeiro momento da abordagem, os elementos, os suspeitos, reagiram, inclusive tentando atacar com o veículo em cima da equipe policial, sendo necessário o uso de força moderada para a contenção dos mesmos e, na sequência, a imobilização e o armamento. E, na sequência, também foi localizado com um dos indivíduos uma pistola, calibre 380, o qual, inclusive, é um militar do exército, em situação de inatividade, já aposentado. A investigação continua. O pote irregular de arma de fogo é permitido. E aí nós temos que verificar também a questão do colete balístico, qual é a procedência desse colete. E, se for furtado ou roubado, pode entrar numa receptação ou, de repente, até num contrabando, num descaminho, caso tenha sido buscada em algum outro país, em algum outro lugar. Então, a princípio, são esses os crimes aí que o pessoal vai se enquadrar. E as investigações, obviamente, continuam, porque nós precisamos saber também quem é que contratou essa empresa para fazer essa cobrança. Se essa pessoa tinha conhecimento que essa empresa se utilizava de meios coercitivos para fazer esse tipo de cobrança com relação aos seus credores. Isso, né?